A ação de todos e de cada um for conseguida. Por isso, aqui estamos, pelo nosso direito ao trabalho com direitos. Aqui estamos, pelo nosso direito à educação e à cultura. Aqui estamos, pelo direito à saúde. Aqui estamos, por um Portugal com futuro. Mas que ninguém diga que o seu voto, que o voto de cada um de nós, que o teu voto não conta. Que ninguém deixe nas mãos dos outros o que apenas pelas suas mãos pode e deve ser assegurado nesta batalha de enorme importância. Ergámonos, ergámonos pela liberdade, ergámonos pela democracia, ergámonos pela igualdade, ergámonos por Abril. Tomemos em nossas mãos a construção de um Portugal com futuro. Viva Portugal! Viva Portugal! Abril vencerá! 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 Abril vencerá!